Senhoras e senhores, boa tarde. Nós estamos transmitindo diretamente do rio Araguaia, aqui na região do Bandeirante. Região que existe uma possibilidade bastante significativa de ser obrigadorada. Nós estamos tentando fazer neste momento. Nós tivemos um pouco de sucesso que estamos fazendo agora para melhorar a nossa parte. Nós vamos passear um pouco e nos crescer. Para poder contemplar um pouco as belezas que estamos fazendo. Ali à frente vemos uma outra tatua tentando também fazer a pescaria deste mesmo peixe. Mas seguiremos aqui no bairro. Música 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 Ah, tem bastante cuidado e desidratado, vai ficando calado mesmo a ponta do mar. A ponta do mar. E vamos nos despedindo ali com aquela águia.